Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer essas pedrinhas de limpeza que rende bastante pode ser uma mão na roda pra dona de casa então fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum passo a passo a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma xícara de sabão em pó em um recipiente pode fazer até uma xícara e meia também no caso aqui eu só tinha uma xícara e o sabão acabou vamos aqui então para o próximo ingrediente tenho aqui o amaciante que também pode ser substituído pelo desinfetante o que vai prevalecer é o cheirinho que vai deixar no vaso aqui eu estou colocando uma tampinha que equivale a mais ou menos duas colheres de sopa do amaciante ou do desinfetante tenho aqui também esse veja multiuso que é necessário, não deixa de usar e vamos lá para a quantidade eu vou colocar aqui e vocês vão observando vou colocar mais ou menos aí de 4 a 5 colheres de sopa desse vejo multiuso, tá bom? bom gente, a medida que você vai colocando logo que terminar você vai precisar aí mexer porque não pode ficar uma consistência muito mole e aí já vocês vão entender porquê, tá bom? é por isso que eu aconselho colocar aí no máximo 4 colheres coloca e vai mexendo só para você ver a consistência não pode ficar aquela papa muito fina não, tá bem? agora eu vou colocar uma colher de bicarbonato de sódio vou mexer aqui um pouquinho vamos também para o próximo ingrediente porque a gente também vai colocar aqui o sal uma colher não muito cheia de sopa de sal o sal tem um poder clareador que todo mundo já conhece então para clarear aquele fundo de vaso encardido é muito bom mexeu tudo muito bem agora a gente vai fazer as bolinhas olha só, faz do tamanho que você quiser vou fazer nesse tamanho aqui que já é o suficiente para uma única limpeza deixa eu mostrar aqui para vocês o tamanho da bolinha que eu fiz e vocês vão fazendo várias até acabar a receitinha que a gente preparou, tá bom? depois de fazer todas as bolinhas vocês vão colocar aí no sol, tá bom? coloca no sol por aproximadamente de 15 a 20 minutos já fica durinha no ponto que a gente vai precisar porque aqui o sol tá fortíssimo depois de 20 minutos, olha só a pedrinha já está feita coloca num potinho de vidro como esse para conservar aí quando precisar de fazer limpeza é só ir lá e pegar uma bolinha, gente pegou uma bolinha aí, coloca no vaso sanitário e em seguida para potencializar você vai precisar do vinagre de álcool coloca aproximadamente 100 ml aí do vinagre de álcool dentro tampa aí o vaso sanitário aguarda 15 minutinhos e depois de 15 minutos, quando você abrir vai estar assim, ó vai estar espumando graças aos ingredientes como bicarbonato de sódio que foi junto aí com o vinagre de álcool mas gente, com certeza esses 15 minutos já fez uma limpeza mas para potencializar vamos passar aqui a escovinha, tá bom? mas caso tu não queira é só dar descarga que você vai ver que já vai estar limpo sem nem precisar da escovinha é uma praticidade toda vez que quiser limpar o vaso pega uma pedrinha, joga lá e quando você voltar já vai estar limpa olha só, gente que truque legal de dona de casa para gente que vive na correria é muito bacana e deixa lá lembrando que rendeu aí mais ou menos acho que umas 13 pedrinhas ou seja, dá para você lavar o banheiro aí cerca de 13 vezes e é isso, gente vou ficando por aqui dica boa, dica compartilhada agora compartilha aí com aquela dona de casa que adora esses truques, tá bem? beijo grande a todos que Deus abençoe grandiosamente a casa de vocês e qualquer dúvida é só deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou responder para vocês beijinhos e aí